Olá, boa noite pra você que acompanha a gente aqui no Link Espírito Santo. Hoje a gente vai falar sobre Body Shaming, assunto que tomou conta das redes sociais nessa semana. Body significa corpo, shaming, vergonha em inglês. Pra falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com a psicóloga Kiane Maia. Kiane, obrigado por aceitar o nosso convite. Começo te perguntando o que é Body Shaming. Obrigada, Enzo, pelo convite. É uma honra. Bom, Body Shaming é um comportamento onde a pessoa, ela critica, ela julga o corpo do outro, sabe? É um comportamento que está muito presente nos dias atuais, inclusive a gente tem ouvido falar bastante aí nos últimos dias, né? Esse assunto tomou conta das redes sociais e eu queria que você falasse um pouquinho como que elas têm esse impacto na vida das pessoas. O Body Shaming está mais presente na vida das pessoas ou isso tomou mais conta por causa do burburinho das redes sociais? Acredito que as duas coisas. Aham. Na verdade, desde que a gente vem acompanhando a evolução da tecnologia, das mídias sociais, isso tem se tornado mais frequente. Não é algo de agora. É algo que já temos vivenciado aí nos últimos anos, né? Devido a esse crescimento das mídias. A gente tem vivido uma época, Enzo, onde as pessoas têm cultuado muito o corpo e a busca desenfreada pelo corpo ideal, sabe? A estética perfeita. Então, a gente vê inúmeras pessoas que estão buscando isso. Atividade física de forma excessiva para ter o corpo ideal, pessoas que estão se submetendo a dietas extremamente restritas, estão recorrendo também a procedimentos estéticos, isso tem crescido muito. Essa busca desenfreada pelo corpo ideal, pelo padrão de beleza que a sociedade está impondo, que as redes sociais estão colocando para a gente. E com isso, a gente percebe com mais frequência ainda esse tipo de comportamento de crítica. Então, alguém posta uma foto, a gente já olha a celulite que apareceu, a estria, aquela marca de expressão e isso tem se tornado cada dia mais presente, mais intenso na nossa sociedade. Kiane, se isso tudo está muito vinculado à internet, como que a gente usa a internet de uma forma mais saudável? A gente sai das redes sociais, a gente para de usar ou a gente diminui, a gente usa com moderação, a gente se policia para não julgar? O que a gente deve fazer? É muito importante a gente entender que precisa haver um equilíbrio, certo? Então, se eu sou uma pessoa que estou usando a rede social e percebo que isso está me fazendo mal, isso está me fazendo, está afetando a minha autoestima, a minha autoimagem, isso tem me trazido pressão e cobrança, sabe? Para que eu possa me encaixar naquele padrão de beleza. Se é algo que não está me fazendo bem, eu preciso diminuir o uso das redes sociais, eu preciso colocar um limite, até onde que eu dou conta, até onde isso é saudável para mim. Então, ter essa percepção é muito importante. Existem momentos que a gente vai precisar ficar um pouquinho off, existem momentos que a gente vai precisar fazer uma limpa, né? Parar de seguir algumas pessoas, porque talvez acompanhar o conteúdo de alguém está me fazendo mal, está me gerando comparação, sentimento de inferioridade. Então, é muito importante a gente estar atento ao impacto disso na nossa vida. Está me fazendo bem? Se não está, então eu acho que é melhor colocar um limite, né? Eu acho que é melhor ter mais equilíbrio. Que tipo de impactos psicológicos o body shaming pode trazer? Bom, inúmeros impactos, né? Quando a gente ouve alguém criticando o nosso corpo, a nossa imagem, isso pode gerar, como eu já falei, problemas de inferioridade, autoestima. Existem pessoas também que acabam desenvolvendo distúrbios alimentares por conta disso, como anorexia, bulimia ou distúrbios alimentares mesmo, compulsão alimentar, sabe? Então, isso gera um impacto diretamente na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional. Por isso que é muito importante a gente tomar cuidado com isso, né? E que nós não sejamos essas pessoas que estarão ali para criticar, para apontar, para julgar. Porque não existe o corpo perfeito, não existe o corpo ideal. Kiane, nos seus atendimentos, você tem percebido um aumento nesse... No número de atendimentos de pessoas com body shaming que se queixam disso? Com certeza, né? Então, assim, nos últimos dias, nos últimos meses, a gente tem percebido um crescimento dessa situação. E mais uma vez, eu gosto de sempre orientar. Se você percebe que isso está te afetando, busque ajuda. Busque ajuda de um profissional, sabe? Alguém que vai poder te dar um suporte. Caso existam pessoas que estejam nos acompanhando, que talvez já estejam desenvolvendo algum tipo de transtorno, busque um psiquiatra, um psicólogo, um nutricionista. A gente precisa de uma rede de profissionais para conseguirem orientar e cuidar dessa pessoa. Mas uma coisa, Enzo, que eu gostaria de reafirmar aqui é que atividade física e cuidados com o corpo, eles são essenciais. Porém, tudo precisa de um equilíbrio. A partir do momento que eu começo a focar nisso, não pela minha saúde, mas para apresentar uma estética perfeita, para me encaixar nos padrões que a sociedade está tentando impor a mim, isso pode se tornar um problema. A gente precisa desconstruir esse imaginário do corpo perfeito, não é isso? Com certeza, com certeza. Hoje a nossa sociedade acredita que um corpo magro, um corpo belo e jovem é sinônimo de sucesso, é sinônimo de felicidade, mas não é bem assim. A que custo? Talvez a gente vai submeter o nosso corpo a situações que vão extrapolar os limites dele. Não vale a pena. Obrigado, Kiane, pela entrevista. Agradeço muito. A gente conversou com a Kiane, que é psicóloga, sobre body shaming. E é isso, gente. Não vale a pena ficar correndo atrás do corpo ideal. Ele não existe. Eu devolvo a você aí no estúdio.